Música Que arremate lindo do Sabino Para a defesa espetacular do Marcelo Carné Música Que chute maravilhoso pegou o Alain Mineiro Que defesa espetacular do Marcelo Carné Música 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 E Denilson pode pintar o gol Marcelo Carné Brilha de novo Marcelo Carné e o Edenilson Não se conforta Música 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 Bate escanteio Benítez A bola é fechada Dá um soco na bola E afasta o Carné Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí